Senhores, como é bom falar de jogo bom, jogo bem feito, jogo bonito, não é verdade? E hoje eu vou falar aqui exatamente sobre o jogo que, na minha opinião, é o que nós temos de melhor em relação aos jogos de tiro tático para consoles hoje, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff. E hoje é dia de voltar a falar aqui sobre esse jogaço que é o Insurgent Sandstorm. Eu já aproveito para avisar você aí que tem um PS5 ou um Xbox Series, que essa é a hora de voltar a jogar esse jogo, caso você tenha parado, né? Isso porque, no último dia 30 de janeiro, esse jogo chegou nativamente à nova geração. Já era possível jogar ele no PS5, no Xbox Series, na nova geração, no caso, já era possível jogar, só que era a versão da geração passada, ok? Sem aprimoramento, sem nada. Agora não, chegou aí definitivamente a versão de nova geração e aí com tudo totalmente otimizado, aproveitando todos os recursos dos novos consoles para poder entregar mais desempenho, mais resolução, enfim, aprimoramentos aí nos mais diversos aspectos. Eu vou falar aqui sobre todos eles, evidentemente, então confere o vídeo aí até o fim para poder descobrir todos esses novos recursos do jogo, não ficar por fora de nada. Já aproveita para curtir o vídeo aqui, isso é bem importante aqui para o canal, ok? Se for novo por aqui, evidentemente, se inscreva para poder receber mais conteúdos aí sobre Insurgents Sandstorm nos consoles, ok? Vamos que vamos. Guerreiros, primeiro de tudo aqui, finalmente, né? Finalmente, 4K nativo e 60fps, no caso do PS5 e do Xbox Series X. No caso do Xbox Series S, evidentemente, ele não consegue fazer isso, mas ele faz aí 1080p a 60fps, que também é muito bom se a gente levar em consideração o valor pago aí nesse console, que é um pouco menos poderoso que esses outros dois. Ou melhor, era, né? Ele era bem mais barato, porque hoje, enfim, vocês sabem o que aconteceu aí. A Microsoft aumentou violentamente o valor do Series S, mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos continuar aqui. Claro que os gráficos também seriam aprimorados, as texturas agora já estão bem melhores. É importante lembrar que o Insurgents, ele não era um jogo feio, beleza? Que fique registrado isso aqui, mas agora, evidentemente, está bem melhor com toda a capacidade da nova geração aí. E é importante dizer aqui também que a experiência de gameplay, ela foi melhorada absurdamente, porque os carregamentos, eles estão bem mais rápidos também, agora, graças ao SSD da nova geração. E para quem tem PS5, especificamente, o jogo, ele se tornou compatível aí com aquele feedback háptico, ok? Normalmente, eu desativo essas coisas aí, vibração e tudo, mas, enfim, para quem gosta, fica aí a possibilidade. Todo o conteúdo já lançado está disponível, ok? Aliás, coisa bem importante de se dizer aqui é que quem já tiver o jogo na geração antiga, no caso, PS4, Xbox One, vai poder fazer o upgrade gratuitamente, ok? Muito bom isso. Fica um alô aí para a dona Sony, porque, né, pô, ficar cobrando upgrade é complicado, né? Então, como eu disse, essa é a hora perfeita para voltar, você que gosta de jogar o Insurgency Sandstorm, ou que já jogou há um tempo atrás, logo quando ele chegou aos consoles, parou de jogar durante um tempo, sem conteúdo e tal, agora é a hora de voltar, o jogo está bem bonito. Vai lá, corre, baixa mais uma vez, porque está valendo muito a pena, beleza? Comenta aí embaixo se você já está jogando, se gostou do update, enfim, vamos conversar, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.